E olha, na manhã de hoje, a nossa equipe flagrou um acidente no cruzamento das ruas aí Alba Cândido e Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Alegre. De acordo com informações, o motociclista, ele não respeitou a preferencial e acabou colidindo com o veículo ali do exército. Olha aí as imagens. A moto, uma 1.250 cilindradas, ficou totalmente destruída com o impacto da batida. O SAMU foi até o local, prestou socorro ali à vítima, que foi encaminhada ao hospital, né? O homem teve fratura no braço e fratura na perna. Agora, você imagina, 1.250 cilindradas. Para a moto ficar nessa situação que a moto ficou, provavelmente, esse motociclista, ele estava em alta velocidade, né? Estava em alta velocidade, porque essa moto aí, você dá uma aceleradinha, ela já vai, né? Olha aí, olha o que sobrou da motocicleta nesse acidente. E no caso, de acordo com informações da polícia militar, o rapaz da motocicleta, o motociclista, ele avançou a preferencial. O carro do exército aí estava certo, estava na mão certa, ele acabou avançando a preferencial. É por isso que todos os dias a gente fala aqui, gente, a gente comenta aqui no Pulseira de Prata, para que você tome cuidado, né? Para que você respeite os limites de velocidade, né? Ande conforme a lei dentro da cidade, né? Aí tem muita gente que ainda não respeita, tem muita gente que quer sentar o chinelo, né? Tem muita gente que quer acelerar, e aí acaba ocasionando esses tipos de acidente aqui, né? Inclusive, durante toda a semana, nós trouxemos informação de acidentes de trânsito aqui, né? Ontem trouxemos a informação daquele acidente onde a motociclista foi atropelada, né? E hoje, mais um motociclista se envolvendo em acidente aqui, né? Você que tem sua moto aqui em Três Lagoas, vão ficar de olho, porque a moto, a gente fala que o para-choque é você. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, tá?